Tem um aqui e tem outro lá na outra rotatária. Que dia é hoje? Hoje é... Sextou, sextou. Tá, então vamos mostrar o setup que o Achilles vai usar nesse novo álbum. Aqui nesse novo álbum, a gente tá com um setup um pouco mais diferente aqui, né? Vamos começar a montagem. Primeira mão, ó. Aqui em primeira mão. Esse é o setup 2023. Vamos setup 2023 aí, ó. Se você for perguntar onde for a bateria, eu acho melhor de lado. Tá? Melhor, né? Tá, mas aí você só vê qual a distância, assim. O sub não precisa ficar direcional. Ele pode ficar, tipo, assim, de lado. É só pra quando tocar sentir o grave. Uma pergunta. Dá? Ah, mas aqui não precisa montar a parte de cima. A máscara. Pô, alemão, agora que você chegou. Cheguei, cheguei. Aí, ó. Agora já tá aqui. Eu vim ajudar, cara. Apesar de mais isso aqui. O que que tem aqui dentro, cara? Cara, isso aqui é o equipamento mais importante do São D'Aquilo. Sério? Sério. Vamos ver o que que é. E aí? E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tá aberto aqui? Tá. Meu, faz favor, dá uma olhada no microfone do surdo 1 e do 2, por favor. E o primeiro som, vai rolar aquele bagulho de tentar fazer a outra parte lá? Não, não, deixa eu ver. Eu já ouvi aqui, já tá perfeito. Então sensacional. E aí, tira o clique e aumenta a música. Você consegue aumentar a música? Pronto. Aqui, ó. Tem que ficar bem na cabeça o baralho. Mas tá bem na cabeça. Mas ficou bonito assim. Cara, deixa eu te perguntar só um bagulho. Essa esteira chacoalhando um pouco, tinha te deixado nervoso ou não? Não, é como se fosse uma bateria, né? Sabe como é que é a bateria? Uma barulheira do caralho. Bateria, né? Então você toca o tom. Tá bom. Quando você toca um tom de 8, você pode ouvir um tiquinho lá do tom de 18. Vibrando. Isso é normal. Vibração. Tempinho. Todo esse cuidado, entendeu? Todo esse cuidado minucioso, essa aportação toda. Comprimido. Não, pra poder ouvir um pouco. Tchau. Tchau.